O HIIT é um treinamento de alta intensidade intervalado, que pode ser feito com 20 segundos de exercício, 10 segundos de intervalo entre as séries. O mais comum de HIIT é o método chamado Tabata, um método que envolve 8 séries de 20 segundos com 10 segundos de intervalo. A grande diferença desse método é que é um método extremamente curto e que tem excelentes resultados em curto prazo.